Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo estou muito bem, graças a Deus, certo? Hoje eu vou atender o pedido de uma seguidora nossa aqui do canal, que é a Valéria Maria, que já vem me pedindo muito que eu faça um boneco de neve. Então vou fazer um boneco da minha forma, espero que ela goste e todos vocês, meus inscritos de coração, um forte beijo goste também, certo? Então eu já adiantei alguns passos aqui, aqui tem uma bola de papel, que vai ser a cabeça do nosso boneco. Aí eu vou usar esse arame aqui, arame cozido, para envolver tudo ele, para a massa de cimento aderir melhor, certo? Olha, pessoal, eu vou ver aqui, e agora eu vou fazer o bracinho, certo? Então aqui eu cortei quatro pedaços de arame, deixa eu ver, medindo um palmo, dois palmos da minha mão, certo? Mas vocês podem estar medindo aí, do tamanho de vocês também, e dá certo do mesmo jeito. Ele vai enrolando... Olha, pessoal, os quatro aqui, aí vamos dar assim, mais ou menos, o jeito da mãozinha, que é um galinho, né? E aí, com mais um pedaço de arame, eu vou só juntar aqui. É aqui da forma. Abre aqui, ó. Muito cuidado. Fica assim, ó. Certo? Então temos as duas mãozinhas dele aqui. Então, com as mãozinhas, os braços prontos, pessoal, eu cortei essas tiras aqui, ó, de TNT. Aí eu vou envolver aqui nessa caldinha de cimento, só cimento e água mesmo. O cimento tem que ser peneirado. Vamos só enrolar aqui, ó. Ó, pessoal, pronta, ficou assim, certo? Vou deixar aqui. E essa massa aqui, ó, é um adecimento para uma diaria. Eu vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo, ou então no caso. Agora, vamos pegar a bola, ó. Vamos descer toda ela. E encher de massa. Então, pessoal, deixa assim a bola. Toda coberta com cimento, certo? Com a massa de cimento. E agora vamos reservar tudo isso aqui. Então, aqui eu peguei uma vasilha, coloquei areia peneirada e úmida para a gente fazer o corpo do boneco, certo? E aqui ficou assim. Aí vamos ajeitar aqui, ó. Começar a tirar aqui. Ó, pessoal, com a mesma massa. Vamos agora começar a moldar aqui o corpo. Ó, pessoal, com a mesma massa, vamos agora começar a moldar aqui o corpo. Ó, pessoal. Agora, com o cimento, vamos só polvilhando aqui em cima, ó. Para ficar mais forte a nossa peça, certo? Ó, pessoal, agora vamos dar uma entradinha aqui, ó. Tirar um pouquinho do excesso de massa, certo? Ó, pessoal. Só com esse pedaço de cano aqui, vou fazer três cavidades como se fosse os botões, certo? O boneco. Vai girando assim, ó. Ó, pessoal. Ó, pessoal, vamos lá. Ó, pessoal, agora vamos botar os bracinhos. Vamos fazer aqui um furo. Tanto do lado quanto do outro. Colocar os braços. Ó, pessoal, a cabeça. Vamos fazer um sorriso nela aqui, ó. E aí, ó. Certo. Acá sim. Então, o podemos botar... Vamos colocar cola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto pessoal, é assim. Agora vamos esperar ele secar por 24 horas na sombra para a gente terminar a modelagem, certo? Ó pessoal, secou. Eu já posicionei as mãozinhas do jeito que eu queria, porque ele segura no vasinho aqui, certo? E agora vamos tirar só a areia de dentro. Ó pessoal, já tirei a areia de dentro, certo? Aí tem uma faquinha ó, vai só ajeitando. Depois lixa aqui também, vou lixar ele todo. Aí eu preparei essa massa aqui de um a de cimento para um a de areia que você já conhece, certo? Agora é só começar a modelar aqui ó, o bracinho devagarzinho. E aí E aí E aí E aí E aí Ó pessoal, fica assim, certo? Vocês podem fazer uma marcação assim, porque aqui é só um galho. Não precisa ser bem certinho não, certo? Vamos reservar ele aqui. E aqui tem esse vasinho, que vai ser um chapéu daqui ó. O que nós vamos fazer? Coloca a cola E pega a massa ó E cobre todo esse vasinho. Ó pessoal, já forramos aqui o vasinho, para colocar aqui. Agora ó Posiciona ele, vai ficar assim. Agora vamos fazer tirinhas assim ó E vamos colocando assim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó pessoal, vou colocar esse vasinho aqui ó Só para marcar o local que vai ficar, certo? Eu vou tirar daqui Vai ficar secando aqui de lado Aí aqui eu tenho Esse, essa tampa Que é de marmita Eu quero fazer uma base para colocar embaixo, certo? Então, é só colocar aqui ó Ó pessoal, fica assim, certo? Depois das 24 horas secas, vai tirar ó E vamos ter a base debaixo do nosso boneco Agora eu só vou voltar com ele para a gente pintar, ok? Ó pessoal, já pintei de branco Pintei até o vasinho também ó Você pode usar as cores que vocês quiserem Como eu disse, eu vou decorar ó Isso aqui é feltro Onde eu vou estar fazendo aqui um chale para colocar nele Vai ficar bem legal Depois dele é todo pronto E aqui, vou colocar aqui Então, vamos lá Essa base vai servir ó Para mim colocar esse pisca-pisca aqui dentro E colocar aqui E aqui a saída do fio Ok? E vou pintar com os pigmentos xadrez Tinta branca, certo? E agora eu vou só preparar aqui Para a gente começar a pintar No caso, vamos começar a pintar o chapéu de preto E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto pessoal, a pintura é basicamente isso aqui, eu vou esperar secar, certo, para poder invernizar e ligar a nossa luminária boneco de neve. Espero muito que vocês tenham gostado, certo? Até mais. Então, olha só como ficou o nosso boneco de neve, espero muito que vocês tenham gostado pessoal, espero mesmo de coração. Então, quem já gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo. Não deixa de deixar um gostei aí também, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, convidem os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no nosso canal, certo? E deixe o seu comentário, quem fizer esse bonequinho aqui, esse boneco de neve e quiser me mostrar, manda a foto para mim lá no grupo New Arts com Amor do Facebook, que eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição desse vídeo, certo? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus.